Música Olá, presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle e a procuradora da mulher da Alema, deputada Daniela, entregaram kits com impressora, smartphone e notebook para as procuradorias da mulher nas câmaras municipais de São Luís, Urbano Santos, São Mateus e Duque Bacelar. Os equipamentos foram entregues no encerramento do primeiro Seminário Nacional das Legisladoras. Os kits fazem parte de um protocolo que será executado pela Procuradoria da Mulher da Alema, que busca auxiliar na implantação das procuradorias nas câmaras municipais. E o tema violência contra a mulher foi debatido durante o seminário da Unali, realizado aqui em São Luís. Dados de 2022 mostram que aumentaram os índices relativos à violência com 250 mil vítimas. Participaram como palestrantes a delegada Kazumi Tanaka, a deputada Tia Ju e a ministra do TSE Edilene Lobo. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto. Música